Maninha, como que nós vamos chegar na moto secreta pra fugir dessa escola que tá cheia de professora? Não tem como! Que maninha? Sua irmã nem tá aqui! Ela tá aqui na minha frente, Hulk, na minha fronte, tá vendo não? Sua irmã está invisível para mim, eu não consigo enxergar! Ela tá bem aqui, ó, bem... Sai daqui, maninha! Você tá batendo na sua própria irmã? Não, não, não! Já que você não tá enxergando, eu tô fazendo carinho, né, maninha? Não, não, Hulk! Você tá batendo nela! Toma aqui! Hulk! Tá! Você viu isso? Você viu isso? É a professora malvada! Tem um monte de scary teeter e eu preciso fugir da escola! Eu tenho que me esconder, elas são muito assustadoras, cara! Isso, cara! Eu fiquei sabendo que dentro de um lugar secreto da escola tem duas motos pra gente fugir! Ok, nossa missão é descobrir aonde estão essas motos pra que nós possamos roubá-las e fugir dessa escola! É, porque não tem jeito, porque se a gente sair dos perímetros escolares, nós vamos levar um tiro de teia airsoft da professora! Do Orochi, em Búzios! Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! Cuidado, cuidado! Hulk, você não pode fazer isso, ela vai te tirar! Psiu, 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 psiu! Cara, elas parecem que não tão vendo a gente! É porque a gente tá dentro do perímetro escolar! Se você sair ali pra fora, meu filho, você vai virar um queijo! Então a missão delas é manter a gente aqui dentro para sempre! E instaurar um modelo de educação ultrapassado pra que nós nos tornem empregados em massa pro mundo e pra sociedade! Isso! Pagar salários miseráveis e escravizar a nossa vida inteira em vão! Isso! Virar operário metalúrgico! Não que seja ruim, né? É lógico que é ruim! Você vai perder um dedinho fazendo metalurgia! Olha só, bebê-aranha! Pra onde nós vamos? Pra onde nós vamos achar as motos? Eu acho que a gente pôs dar um pie um lá pra trás! Vamos, 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 vamos! Mas antes, eu quero deixar toda a minha raiva... Hã? Essa professora, calma! Vai, 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 vai! Psiu! Ah, vamos estudar, vamos estudar! Estou indo para a aula de educação financeira! Acho que sim, não tem! Estou indo para a aula de... Cultura e filosofia! Yes! Olha ali, essa daqui tá hipnotizada pela professora já! Deixa eu ver! Ah, essa é a psicóloga da escola! Ela que é responsável por resolver os traumas que a escola causa para os alunos! Ah, peraí, quer ver? Eu vou mostrar pra ela, peraí! Antes que você mostre, eu vou embora! Vamos indo aqui! Ah, eu tenho... Olha só, bebê-aranha! Deixa eu ver, deixa eu ver! Ah, agora você vem, né? Ah, eu achei que você ia fazer alguma outra coisa! Não, não vou fazer coisa ruim, não! Psicóloga! Ah, psicóloga me ajuda! Ah, não! Psicóloga, eu tô louco nessa escola! Que... Ih, me ajuda! Essa... Que... Que nem eu... Que nem eu pra mim! Ela não ligou pra você! Essa psicóloga! Não! O que tá cheio de professora aqui dentro? Tem uma dormindo! Cara, essas professoras são uma desgraça! Onde é que a gente vai avumar as motos, será? Uou! Hulk! Você desbloqueou! Eu desbloqueei as motos! Uhul! Apenas com quatro minutos de aventura! Ué, e agora? O que a gente vai fazer o resto da nossa aventura? Temos que tentar fugir! Pra isso, a gente vai ter que subir em cima daquele prédio da escola! A moto! A gente vai ter que botar a moto em cima desse poste que a gente desbloqueia a porta central! O poste? Caraca, Hulk! Ó, 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 ó! Ui! Quase de primeira! Não, 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 não! Pera aí! Calma aí! Você tá assistindo o vídeo até aqui ainda! Não deixou o like? E nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu! Você não sabe o que tá perdendo! Se inscreve aí embaixo! Porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco! Ah, ah, eu vou tentar botar aqui... Ah! Cai! O Hulk sofreu acidente! Ai! Ai, cadê o Hulk? Cadê o Hulk? Hulk, não, 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 não! Não, você é o meu único ajudante desse lugar! Não se vá pra luz! Bebê-a-ronha! Eu te amo! Obrigado por todos os momentos que nós vivemos juntos! Ah, 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 ah Vamos lá, Hulk. O lance do post já foi feito, né? Não, aqui. Qualquer post. Tem uma jogando tênis ali. Ela está dando instrução para os caras. Ah, professora de tênis. Aqui. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Ah, dá uma vez na frente. Yeah, yeah, yeah. Vai, Hulk, vai, vai, confio, confio. Ai, meu Deus do céu, vai para frente, Hulk. Aí, está chegando. Oh, meu Deus do céu. Hulk. Uou. Hulk conseguiu usar a magia. Olha só. Yeah. Uhul, você conseguiu, Hulk. E agora, o que vai acontecer? Yeah, Hulk conseguiu. Agora é só ir embora. Ah, é só ir embora. Espera aí, as professoras, vai acontecer uma coisa com elas. Soberam todas. Estamos livres das amarras escolares. Ah, com certeza. E agora, bebê-aranha? Depois... Depois que nós fizemos isso, o que é que nós podemos fazer, já que não tem mais volta às aulas? Agora a gente vai ter que acabar com o ministro da Educação. Ele só quer fazer as condições do Paulo Freire. O ministro da Educação é o Duende Verde, o arco-enimigo do Homem-Aranha. Sim, ele quer colocar a toxicidade na cara da cabeça das crianças. Vamos lá, Hulk. Ele acabou... Ele está fazendo uma live no Instagram. Vamos ver o que ele está falando. E veja onde ele está. Olha aqui, com licença, com licença. Estou gravando essa live para todos. Um dos... Pessoas que querem matricular seus filhos na escola. Esse 2023, as crianças irão aprender muitas coisas. Serem operários. Serem criadores de bombas duendescas. E serem também falarem na língua dos duendes. Ninguém ficará de fora dessa, viu? Duende vai contratar todas essas crianças para trabalhar na maior empresa do Duende. Ozzy Oscorp. É só se inscrever no TikTok. Duende. Gmail.com Beberanha, você viu isso? Ah, ele está aqui perto. Ele está aqui perto. Eu acabei de rastrear o telefone dele pela nuvem. Só subir na moto e vamos acabar com esse ministro da Educação corrupto. Corrupto? Ele quer que todos os crianças trabalhem para ele? Sim. Ele está educando as pessoas de uma maneira errada para que todo mundo vire escravo dele. Escravo do Estado. E agora nós vamos nos rebelar e fazer protesto. Isso daqui é... Ele está ali, ó. Vamos ver onde que é o senhor? Isso daqui é Spider. Toma. Toma. Porque aqui é Spider-Man. Aqui, ó. Spider-Hulk. Uhul, seu... Agora está liberado. Vocês podem estudar o que vocês gostam. Sim. E poder se tornar o que vocês amam ser, não o que o Duende quer. Isso. É isso, galera. Um beijo e tchau. Tchau e boa volta às aulas. Tchau. Tchau.